Bom dia, meu nome é Marlon Ribeiro, Ministério dos Concursos e estou aqui para trazer para você uma mensagem para começar o seu dia animado, alegre, feliz e contente. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque todo dia, 7 dias por semana, 365 dias, nós temos uma frase para você começar o seu dia de estudos e temos várias outras coisas no canal, então inscreva-se que é muito legal, tá bom? Então, a nossa frase de hoje, que eu achei interessante, que a gente pode levar para a vida, é o seguinte, o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. No final das contas, você vai achar quem você, não quem você estava procurando, mas quem estava procurando por você. Essa dica, essa mensagem, cara, eu acho que a gente pode aplicar na nossa vida, serve para muita coisa. Isso aí pode dizer de alguma pessoa que a gente vai ficar procurando quem a gente ama e tal, pode ser, mas eu acredito que aqui é muito mais diferente. Então, às vezes a gente procura, a gente se preocupa em ir atrás de pessoas, atrás de coisas, né? E a gente esquece de cuidar do nosso jardim, de cuidar de nós. Então, acho que o segredo da vida é esse, a gente está bem com a gente, a gente está feliz, estudando para concurso, focado, estudando ali e estando feliz com a gente que as coisas acontecem. Aquelas pessoas que gostam da gente, vem, vem e vem a nossa, vem atrás da gente e vão estar ao nosso lado. E quando a gente acaba procurando pessoas, pessoas indo atrás de pessoas, a gente esquece de cuidar de nós. Então, essas pessoas que a gente estava procurando, elas não vêm até nós porque elas não se interessam por nós, porque nós estamos em busca delas. Então, eu acho que realmente essa é uma dica para a gente sempre focar a questão em que a gente possa cada vez ser melhor como pessoa, melhor filho, melhor pai, melhor mãe, porque a partir disso a gente se torna um jardim maravilhoso. Então, acho que a gente estuda para concurso, mas a gente não pode esquecer que a gente é uma pessoa, a gente é alguém que vive num contexto e que precisa cada vez mais se tornar alguém melhor. Então, essa é a dica de hoje, é que a gente possa cuidar do nosso jardim. Olha, eu, meu coração, minha mente, seja bem cuidado e o teu também, para que aí a gente possa atrair coisas boas, pessoas que estejam ao nosso lado para somar nessa batalha, nessa luta que é ser nomeada no concurso público. Ok? Gostou da mensagem? Inscreva-se no canal. A gente está todo dia aqui com dicas, com técnicas, com notícias de concurso, com tudo que você pensa no mundo de concurso aqui no Mr. M dos concursos. Um grande abraço e Deus no controle sempre. Legenda Adriana Zanotto